Eu vou correr a do... Ele joga martelo agora? Salve, Nintendistas! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo beleza? E bora conferir aqui Super Mario Bros. O grandíssimo Super Mario Bros. Que deixou tão conhecida essa fórmula de rolagem lateral, né? Plataforma em rolagem lateral, galera. Bora conferir aqui, então. Vou selecionar aqui um jogador apenas. E vambora! E aqui estamos nós! Vambora! Vamos lá, galera. Esse game aqui, pra quem não sabe, a gente consegue... É o primeiro jogo do Mario em rolagem lateral, né? O primeiro Super Mario, não o primeiro Mario, né? Porque antes disso tinha o Mario Bros. de arcade lá, né? De... Ó, Nintendos Cano. De... Aquele que você fica batendo no... Nas tartaruguinhas por debaixo do... Sabe? Ah, enfim. Queria entrar no esgoto lá, era maluco também. Mas hoje nós vamos jogar o Super Mario Bros. Não o Mario Bros, né? Que pra quem não sabe, tem diferença. Vambora, então! Pô, galera. De todos esses anos de... De todos esses anos. Tem um ano de canal só. Mas, enfim. Nesse tempo todo... Opa! É... Nesse tempo todo eu nunca trouxe o Super Mario Bros, pô. Então tem que trazer, né, galera? Pra honrar, né? Pô, o reino Nintendista não vai trazer o Super Mario Bros? Opa! A florzinha de fogo! Adoraria! Galera, eu tô jogando através do emulador do Nintendo Switch. Nintendo Switch Online, beleza? Porque... Ah, porque eu acho melhor, né, mano? Porque eu só tenho um Switch, né, galera? E eu não sei mexer com o emulador direito, né? Então... Ah, que sacana! Ah! Viram? Fiquei invisível! Tá, né? Eu decidi jogar pelo Switch Online mesmo. Consigo descer aqui? Não consigo, né? Ah! Mas aí o Mario também cai que nem uma pedra, né, velho? Voltando! Burro! Pior que eu nem tinha morrido. Eu vacilei demais nessa, vai. Corta! Vamos lá. Pula! Que isso, Michel, mano? Pelo amor de Deus, né? Primeiro e segunda fase. Ah! Ah, é um bagulho secreto, né? Vamos o mundo 2. Mundo 2, traço 1. Burro! Burro! Ah! Ah! Toma aí, Guba! Ui! Ui! E aí, gumbinhas Me dêem poderes Preciso de poder Nada, nada Ui Aqui tem, né? Não E essa música icônica Desde daqui, né, cara Essa música é um próprio personagem Né, mano Ó Não sabia disso, peraí, deixa eu subir É assim de feijão Vou ficar aqui, né? Ai, meu pão tá caindo É pra pegar a moeda, né, galera Pulem Ah, e aí Ah, tô aqui Ó Pula Yes Pegamos no topo do mastro Fogo de artifício Mundo 2 Mundo 2 Traço 2 Mano Mano Opa, perdão É impressionante, né, velho? Toda segunda fase de todo mundo É uma fase que é Ou É subterrânea, né? Nesse caso aqui foi aquática O que é Meio chato Porque eu não gosto Porque eu não gosto de fazer aquática Galera Vocês gostam Odeio esses bloopers Os peixinhos Os peixinhos até que dá pra desviar Agora os bloopers É muito mais difícil Vamos por aqui Ui Ui Pra que pegar moeda, né, mano? Me arriscar pra pegar moeda Onde que eu vejo as minhas vidas? Acho que é só quando eu morro Que eu consigo ver, né? Que horrível Péssimo Mas vocês viram que teve um Um slowdown ali, né? Vocês viram? Eu vi aquele slowdown ali, hein? Nem vem me culpar Próximo Ó Essa aqui parece ser perigosa Ô, louco, irmão Nossa Teve referenciar essa fase No filme do Mario, lembra? A parte que ele tá com os peixes lá Burro Miau Cogumelinho Adoraria Perdi Tô invisível Eu nem vi onde que eu tava, mano Nossa Tem que ir correndo, né? Tem que ir correndo Entendi, entendi Nossa, irmão Nossa Pro player de Mario Pro player de Super Mario Ah Tem que ir correndo, galera Não pode ficar parado Meu Deus Meu Deus Pro player Cadê o pizza Cadê o pizza Faze, mano? Fule Muito pro player de Super Mario, né, mano? Pode falar a verdade Michelzinho Melhor pro player de Super Mario De todos os tempos, né, cara? 2.4 É o boss? É o chefe? Deixa eu esperar, né? Nossa Beleza Nossa Por pouco, hein? Vai, Mario Ah Que sacanagem Cabelo Oh, mano Eu tô invisível Olha o foguinho do Bowser É o Bowser, galera É o Bowser Olha lá ele, ó Vagabundo Cai fora, meu irmão Vai pra lá Vai pra lá Gospe teu foguinho Ah Eu não vou perder Yes Venci Obrigado, Mario Mas nossa princesa Está em outro castelo Tudo isso pra nada, né? Ó Mundo 3 É mundo de noite Ó, galera Mundo da neve O que que é? Ai, mano Esses negócios Esses bichos Com essas dadas Aí não é bom, né? Eu vou Vou ter que dar os pulos aqui, galera Não consigo descer? Desci Ah, nem vou, mano Vou dar o fora Ui Beleza Beleza Ah, mas Nesse jogo Os irmãos Martela Eles são violentos Pessoal Tome Ah, vou dar o fora Ah, vou dar o fora, irmão Que isso Que isso Tinha outro aqui, mano Pule Ah, não foi no topo Acho, mas tudo bem Não tem problema O importante é o que importa Como diria Como diria Meu professor Vandinho De físicas Dá-me pro Vandinho Que tá assistindo Vamos lá, galera Ah, piscou tudo Ah, piscou tudo Poesinha de fogo Adoro Ah, pode Apoesia de fogo É o último Nesse jogo aqui Bom, em todos os ma... Ah Ah, não tomei dano Vocês viram? Tá bom Aceito, né? Vambora Porte fogo neles Tome Beleza Toma aí Toma aí Bem-vinda Escutaram o barulhinho? Acho que foi no topo, hein? Topo do mastro? Sucesso Será que a gente consegue zerar o Super Mario Bros. aqui, mano? Acho que não, né? São quantos mundos o primeiro Mario? São oito também? Não sei quantos mundos que são Ah, mas aí foi sacanagem demais, pô Cadê eu? Tô começando a me acostumar com esses negócios de ficar invisível aí Ah, sacana demais Ui Nossa Quem aqui é pro player que nem eu, hein? Tô brincando Não sou pro player, não Valeu aí, tartaruguinha Ui Ah, não foi Ah, não importa Não importa Passei, né? Passei O importante é que importa E agora é o chefe, né? Agora é o chefe do mundo 3 Eu pulei umas fases aí, né, galera? Pulei as... Ó, 4 vidas Pulei uma fase porque eu usei o lugar secreto lá, né? Então nós já estamos no chefe do mundo 3, mano Com florzinha de fogo é melhor ainda, né? Ok Espera Passe Passe Hum, esse aqui vai estar difícil, hein? Ah, perdi meu poder Morri? Eu não sei Eu tava invisível Ah, mas por que que eu vim pular, mano? Galera, voltei Eu ia falar Voltei um pouquinho antes Porque eu tô com a flor de fogo Mas não tô mais, né? Vou ficar aqui, pessoal Ó, o balso Que isso, mano? Achei que eu conseguia subir no... Ah O negócio tem... Ah, mano O negócio tem colisão, velho Sai fora Vai pra lá, balzer Ui Mano, não pegou, velho Pode voltar Voltem o vídeo Nossa, foi muito pouco Tá, agora pegou Agora pegou Vai, vai Por que que pulou, mano? Mano Nossa Derrotado Vencido Obrigado Obrigado, Mario Mas Nossa Princesa Está em Outro Castelo É sempre isso É sempre isso Que ele fala, né? Sacanagem Demais, né, mano? Com licença Lakito Você por aqui? Ah, Lakito Valeu, hein, mano? Pessoal Pra quem não sabe Lakito É um dos personagens Que eu mais gosto Da turma do Mario Adoro Adoro Lakito Apesar dele ser Um vacilão Eu gosto dele Acho ele Ai Ah E agora, hein? Tem que dar os pulos, né, mano? Nada É mais prazeroso Do que pegar a nuvem De um Lakito, né, velho Mas como é que eu ia escapar disso? Uh É assim que se escapa, né? Vai, vai, vai Vamos, vamos Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Pera aí Pera aí, né Vou tentar, né? Bom, fiz uns pontos aí, né, galera? Fiz alguns pontinhos aí Dá pra falar que fiz pontos Yeeey Me dá um skate Eee Olha o Kutz Jogando Pikmin 4 aí, ó Sucesso, hein? Ah, mano É sacanagem demais, né? Vocês viram onde que eu caí? Valeu, Goombas Dá um cogumelo pra mim aí, vai Ai, perdi Posso entrar? Não posso, né? Por pouco, hein, mano Vem aqui Posso entrar? Não posso Ui, tô tenso Se eu pôr por cima Consegui ir por cima? Que isso, irmão? Achei que tinha trapaceado Mas o jogo que me trapaceou, né? Uh Acho que passei, né? Passei? Lutou Copo do Mastro 5 mil pontos Beleza Vamos lá Nossa Famigerada fase dos cogumelos Pessoal, pra quem não sabe As tatarugas vermelhas Elas não Elas Elas meio que dão a volta Tá vendo? Elas chegam Elas chegam No final da plataforma E elas voltam As verdes Não voltam Essa é a diferença Cogumelinho pra nós Fazer uma sopa pra nós, né, mano? Ui Beleza Ai Nossa, pro player de Mario Pro player do Mario Bros Pule Ó, o Mastro é vermelho Desse mundo aqui Dessa fase aí, né? Agora é o chefe, galera Agora é o chefe Castelo, hein? Aqui tem foguinho Deve ter, né? Tem nada Tem só a morte Hum, o que que tinha ali em cima Deve ter coisa, né? Será que eu perdi alguma coisa? Nossa, Brasil Perdi nada Vou por cima Ah, perdi meu Ah, perdi meu poder Meu cogumelo Ok Nossa Ai, tá vindo o Balzo Ah, Bal- Ah Eu parei aqui, né? Vamos lá Uai, voltou de novo? Ah Nossa Ai, ai O foguinho Beleza Galera, acho que é um labirinto Se eu for por aqui Vai, 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 vai Ahá Nossa Mano O level de dificuldade, velho Cuidado Nossa Nossa Consegui Obrigado, Mario Mas nossa princesa Está em outro castelo Vagabundo Mundo 5 Vamos ver, né? Às vezes é capaz de a gente zerar o jogo Nesses primeiros minutos aqui Porque é o vídeo de primeiros minutos, né? Será que dá? Tom Opa Estrelinha E esses negócios de bala de canhão aqui, hein? Eu vou é dar o fora, galera Pule, sai do chão Que seu bonde do tigrão Ah Que alívio que dá, né? Quer ver? Vai ser Vai ser superterrâneo Ah, não é Nossa, mano Ui Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, malandrar Pro player Ah, vou dar o corda aqui, mano Ah Achei que eu consegui passar por baixo Mas ia ser muito pro playerzice, né? Cai fora Beleza Beleza Ah, irmão Os caras vieram Ah, os caras estavam me esperando, velho Ah, que pulinho foi esse, mano? Ah, mano Os caras, esses martelos aí, velho Sai fora Ó Cogumelo, mano Com licença Pula ali E esse slowdown, hein, velho Ó Acharam que ia acontecer de novo, né? Vagabundo Na ponta do mastro Que alegria Fazer três Eita, perigo Nossa, Michel Parabéns, hein Valeu O que que é isso, mano? É no Rio de Janeiro Essa fase aqui Não, tô brincando Calma Calma Ó os gumbinhas O gumbinha cai, né? Ah, mano Mas eu também sou uma mula, mano Caralho, velho É que tem coisa Será, hein? Podia ter, né? Tem Cai fora Ai, gente Mano, mas não dá, velho O slowdown é muito podre Ai Pula, 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 pula Nossa Não interessa Pode sair daquela parte lá Galera, tô aqui Meu Deus Ah, mano Sacanagem demais Acaba logo isso aqui Ai, passei, mano Nossa, o primeiro Mario não é fácil não, velho A física dele é muito diferente dos Marios recentes, né? Galera Eu decidi fazer esse vídeo aqui do Super Mario Bros Porque vai lançar Acho que o vídeo tá saindo no dia da Direct, né? A Direct do Super Mario Bros Wonder Então eu decidi trazer pra vocês Trazer aqui, né? Trazer esse jogo tão icônico, né, galera? Super Mario Bros 1, né? Meu Deus Meu Deus O que tá acontecendo aqui, velho? Não é possível Eu vou ou não vou, hein? Não vou Agora eu vou Galera, eu vou sair adoidado, ó Tô nem aí, mano É, não deu certo Mas quase deu Quase deu Vou tentar de novo Vai É Tá, não vai dar certo isso Galera, acabei de passar aquele obstáculo ali, ó Vamos lá, então Passar por esses foguinhos Nossa Ui Ó, passei por cima Vocês viram? O Mario Vocês perceberam que ele pula mais alto Se ele tiver imposto, galera? Ah Sacanagem, mano Vem tranquilo, vem tranquilo Vem, Bauzão Vem Vem, Bauzão O que é teu tá guarda- Nossa Senhora Ah, mano O bloco bateu no mim, velho Sucesso Quem falou Quem falou Quem duvidou, né, mano Quem duvidou que o Michelzinho Nintendo BR Ou seja O novo Renda Nintendista Na verdade, né Pra quem não sabe antes O nome era Michelzinho Nintendo BR O nome do canal, né, galera Agora que é Renda Nintendista Mas muito melhor Renda Nintendista, né Fala a verdade Essas são as suas boas-vindas Lakito Nossa Ele mirou, velho Mano, eu vou pegar tua nuvem, velho Não dá pra pegar esse Mário Achei que dava Poxa vida, hein Vamos lá Peguei o cogumelho lá Que tava no bloco lá, sabe Ah, mano Cadê eu? Tô aqui Passei, passei Não interessa Passei, passei, passei Passei Nossa Senhora, irmão Você é besta Vamos lá Fazer dois Galera, acho que eu vou fazer Só mais esse mundo aqui, tá Opa Vamos lá Nossa Vamos lá Tô aqui Beleza Consegui entrar? Não consigo Meu Deus Ai, o slowdown, velho Muito ruim Muito burro Muito trouxa Vamos lá Mano, não acaba essa fase, velho Ah, acha que ele não ia cair ali Tá, então provavelmente aí Meu Deus Acabou, né Passei Passei, passei, passei Não quero nem saber Não quero nem saber Que alegria Seis traço três Vamos lá Ó, ó Tudo branco Que isso Fazer morta, mano Vocês viram o pulão que eu dei? Pra player Burro Ah, galera Laga um monte de cogumelo Vambora, vai Nossa senhora Parecida, velho Calma Beleza Ah Meu Deus Fica aqui Pula lá Não 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 consigo voltar Galera, estou aqui, ó Ui Ganhei uma vi Ah, mano Pela madrugada Que isso, irmão Galera, eu estou voltando daqui Porque Eu não consigo Eu não consigo voltar dali Entenderam Agora vai Ah, mano Não Por favor Vai Não Não, cara Ele escorrega Ai Faltou um Galera do céu Passei, mano Acaba logo isso aqui Ai, acabou Nossa senhora Ave Maria Gente Isso aqui não é de Deus, não O minha moça Estava louco Quando inventou isso aqui Uai Olha o perigo Olha o perigo vindo, ó Nossa Esse aqui é amigo do Cris Ah Ah, eu tentei dar meu máximo ali, mano Vambora, vambora, vambora Ui Ah, olha isso aqui, mano Olha, se eu achava o New Super Luigi o difícil, mano É porque eu não jogava os antigos, né, véi Ah Mano, isso parece fazer de Mario Maker, véi De tão Sacanagem Galera, passei Passei aquela parte lá Eu vou correr do... Ele joga martelo agora? Vai Galera, e agora? O que eu faço, mano? Galera do céu Vencemos Derrotado Aí o Toad vai mandar o brabo agora, né, mano Mas só precisa estar em outro castelo Sacanagem demais, né Um dos sete Mas, galera Vou até pausar aqui, ó Pausei Pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de avaliar com like ou dislike Comentando o que acharam E gostar de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Para receber mais vídeos, tudo bem? Bom, vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo E valeu, Nintendita! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma